Olá pessoal mais uma vez aqui o professor Diego e a gente vai continuar nossas atividades tá bom gente utilizando aqui novamente o mini bench tá a gente já falou em uma aula a respeito dele para utilização dele como ele é importante ele é útil para os treinos em casa tá um material barato é um material que você pode ter em casa para você pegar algum elástico alguma coisa que seja bem firme você não consegue utilizar não precisa ser igual a esse tá bom tem que trabalhar pessoal chama de tripa de mico né também serve bastante tem elásticos que a gente usa para amarrar coisas da bicicleta amarrar a bolsa também serve tá bom você vai testar ele para ver se ele tá bem firme já dá para autismo tá o que que a gente vai fazer hoje a gente vai fazer alguns exercícios também dos inferiores utilizando ele tá muito simples tá bom não precisa de dificuldade não tem segredo tá que a gente vai fazer passar ele aqui ó as pernas tá bom vou colocar ele aqui na perna tá bem na canela tá a canela aqui é mais fácil vai deixar ele bem certinho tá bom daqui o que a gente vai fazer ó só com ele nessa posição a gente já consegue fazer bastante coisa porque ele já gera uma tensão ele já começa a te puxar para você manter a sua perna fechada então já vai fazendo um trabalho de primeiro que a gente vai fazer se adaptar com esse baixo então você vai dar um passo um lado vai parar vai dar um passo e vai voltar parou e voltou parou e voltou porque você tá se acostumando com a tensão que ele gera tá bom ele tem uma tensão forte depender eu queria ter alguns outros aqui ó o preto ele tem uma tensão muito maior então você vai medindo calculando ah tá leve eu vou conseguir pegar mais tá feito isso o que a gente vai fazer primeiro você vai fazer um movimento de afastar sua perna vai se agachar vai tentar segurar por 20 segundos tá bom então ó afastei a perna agachei e vou contar um dois três quatro cinco seis sete oito você vai perceber que ele tá fazendo o que tá gerando um toque pra dentro fazendo força sua perna fechar mas você tá gerando essa força contrária trabalhando essa resistência tá bom vai esperar uns 20 segundos tomo ar vai fazer mais duas resistências tá fazer esse perfil agora pra vocês perceberem postura da coluna perna afastada agachou e fica tá e vai contar até 20 contou 20 para uma descansada sem tirar eles da perna que a gente vai fazer agora aqui ó simples se equilibra para não cair dentro de casa nem ficar rindo tá bom toma cuidado já vi gente caindo com esse elástico parece besteira mas se vai andar se esquece tá com o elástico então peça agora movimentos laterais ó o que que vai acontecer você pode fazer bem rapidinho mas você pode fazer ele segurando o que que acontece vai gerar maior torque você vai fortalecer muito mais na região lateral da coxa tá bom então contador se equilíbrio eu tô me equilibrando poderia fazer sem poderia mas ó a gente se equilibra na volta tá bom 10 a 12 movimentos do outro lado mesma coisa 10 a 12 movimentos fiz 12 tomo ar respira descansa toma sua água não esquece que você tá com elástico na perna tá isso é importante que a gente vai fazer agora alguns exercícios que a gente já fez para as aulas só que agora a gente tá fazendo um pouco avançado porque esse elástico ele já gera uma dificuldade maior bom então ó ó flexiona o joelho concentrando a joelha para frente vai contar de 10 a 12 contou descansa um pouquinho 10 a 12 do outro lado 1 2 vamos lá 3 4 5 6 7 8 9 9 10 isso dá uma despissada respira bom o que que a gente consegue fazer agora com esses movimentos elástico a gente vai fazer movimento para trás dentro da última exercício cuidado porque principalmente os homens os homens poderiam roda e arranca tudo dentro da perna a gente só vai fazer reflexão a gente vai fazer esse movimento aqui ó só um chute para trás já vai trabalhar bastante aqui posterior da coxa e glúte tá bom e descontrolação agora a outra perna só esse movimento ó tá não deixa ele voltar muito pra frente daqui pra trás só daqui pra trás e vai fazendo tá contou 12 deu uma descansada o que que a gente pode fazer agora a gente vai fazer o que aumentar a estilidade então você vai colocar ele aqui ó na coxa colocou na coxa a coxa é mais grossa então já vai aumentar um pouco mais a pressão o que que você vai fazer? fazer um movimento mais curto e pra frente ó um pra trás e um pra frente lateral e um pra frente lateral e um pra frente e vai voltar até esse lateral e um pra frente o outro lado se equilibra bem lateral a diferença é que desse jeito ele não gera tanto desequilíbrio tá porque ele não vai puxar tanto a coxa é mais forte pra resistir tá bom beleza gente então só um exercício hoje tá bom já a gente volta com outras coisas tá bom abraço